No menu superior da UC, em Mais, selecionamos a opção Reutilizar Disciplina. Na caixa que tem várias opções, selecionamos Cópia de Segurança. É mostrado o que queremos copiar. Eu vou deixar todas as opções. Seleciono o seguinte. De seguida, posso selecionar os tópicos que quero, ou as atividades, ou os itens que pretendo. Eu vou deixar tudo porque quero uma Cópia de Segurança Integral. Venho ao fim da página. Seguinte. É mostrado o que eu selecionei. Venho ao fim da página e seleciono Processar. A cópia foi feita com sucesso. Continuar. Tenho aqui, agora, os fecheiros que já foram realizados, como Cópia de Segurança. Esta, a primeira, é a última versão. Posso descarregar e dar o nome que identifica facilmente este backup que associo, por exemplo, ao C. E a seguir, Guardar.